Música Foi realizado na PUC São Paulo um debate para discutir a questão indígena no Brasil, com o tema 517 anos de resistência ao capitalismo. A reflexão acadêmica está intrinsecamente vinculada à dinâmica social, em todos os sentidos dos saberes que abarcam a universidade. Tem lá os governos de Mato Grosso do Sul que soltam liminar contra nós, para ajudar, mandam a polícia para despejar. Esse despejo é doloroso para nós, esse despejo sangrenta. Muitas crianças já sofreram lá no despejo. E também começam a gritar, porque cadê o nosso direito? Em 2003, no dia 13 de janeiro, mataram o cacique-liderança, Marco Verão, foi assassinado barbaramente. Houve massacre, houve estupro, houve espancamento, queima de barraco, casa indígena. E nesse dia 13, no dia do massacre, eu fui amarrado. E vendo a minha esposa sendo estrupada na minha frente, as nossas filhas, a esposa do meu irmão. Eu tenho uma irmã lá, que estava oito meses de gestação, de gravidez, oito meses. Foi estuprada barbaramente e a criança veio morrer dentro dela. Isso está tudo impune. Eles não dão esse direito para as mulheres índias. Então, a nossa preocupação é isso, que tem que ter uma justiça. Nós somos índios, mas nós temos direito também. Parece que nós estamos inventando essa história. Parece que nós estamos falando para vocês coisas que não existem. Isso eu sinto na minha pele. Como jovens, nós já começamos a pensar longe, não só daqui, não só nessa região. E começamos a sentir, sabe? Quando você fosse criança, você não sente nada. Quando você crescer, já começa a pensar. O que está acontecendo? O que você está passando? Isso você já tem a sua cabeça, isso você já tem a sua ideia, não é? A gente não vê no Jornal Nacional o que está acontecendo do nosso lado. E é o que está acontecendo do nosso lado, que a gente tem que tratar. Ser solidário com companheiros e companheiras que estão distantes de outros países, mas ser atuante com quem está fora, ou com quem está aqui dentro. Um evento como esse traz fundamental importância, porque primeiro ele é interdisciplinar, ele trabalha com várias áreas do conhecimento, segundo, coloca muito próximo e à disposição da comunidade acadêmica informações que circulam muitas vezes em outros âmbitos, mas não necessariamente no mundo acadêmico, ou quando no mundo acadêmico, para grupos muito pequenos. eu choro, não é porque eu sou fraca. Não é porque eu sou mulher frágil. Eu tenho que chorar. Também eu não quero sensibilizar vocês com o meu choro. E porque eu já sofri demais. Perdi meu irmão na luta. Eu já perdi três, minha amiga. Uma grande liderança. Eu estou ainda aqui, viva. Eu não sei o dia de amanhã. Talvez essa arma e a câmera possam gravar. Talvez meu último fale a minha imagem para ser guardada. Tchau. Música